Música Realizou-se pela primeira vez a Pisões Carpe Classic, uma competição de pesca internacional para todos os amantes da pesca desportiva. Foram dezenas os participantes vindos de todo o país e do estrangeiro. As perspetivas eram altas, não houvesse para o vencedor um prémio monetário de 3.500 euros. Mas que modalidade esportiva é esta do Carpe Weiser? Isto é uma modalidade que começou em Inglaterra já no século passado, nos anos 60, 70 do século passado, já tem uma longa tradição. Em Portugal começou um pouco mais tarde, não é? Em Portugal esta modalidade está a crescer cada vez mais, mas é relativamente recente. E esta modalidade tem por objetivo capturar os exemplares maiores. Isto é um dos objetivos da modalidade. Por outro lado, é uma modalidade que prima pela pesca sem morte. Todos os exemplares são devolvidos à água, em boas condições de saúde. Portanto, porque precisamente se busca apenas o prazer desportivo da pesca, porque a carpe é dos peixes que dá mais luta. Dos peixes quer de água salgada, quer de água doce, dá uma luta espetacular, não é? Então é pelo prazer puro da pesca. E o contacto com a natureza, a calma, etc. Que é uma modalidade amiga do ambiente, não é? Portanto, e esta barragem podia ser uns locais, uma espécie de pista, não é? De carpódromo nacional para realizar este tipo de provas. Em vez de ser uma vez ou outra, regularmente, várias provas por ano. Para a autarquia, esta aposta vem no sentido de rentabilizar o recurso natural existente, vendo na pesca um dos pilares de desenvolvimento da região. Não faz sentido termos aqui um santuário a mil metros de altitude, com 12 quilómetros de água, e não aproveitarmos de uma forma mais organizada e de uma forma em que traga algum retorno acrescido a esta população que vive em redor da barragem dos pisões. O nosso reconhecimento é esta equipa de voluntários que quiseram trazer para este lençol de água esta prova. É bom saber que há gente de todo o país, é bom saber que há gente da vizinha Espanha, de Madrid, aqui que vão ser, sem dúvida, os mensageiros. Porque o mais difícil, de facto, é começar. Trazer gente para reconhecer as qualidades deste espaço. E estamos confiantes que nos próximos anos conseguiremos fazer desta prova, talvez um bocadinho mais cedo no ano, mas conseguimos fazer desta prova o Ex Libris da pesca e, sobretudo, mobilizar novamente o esforço que é preciso fazer pela própria autarquia, pelas associações locais, de ver a pesca como um dos pilares do desenvolvimento destes territórios de montanha. Para Pedro Leitão, vencedor da competição piloto do ano passado, é com otimismo que vê esta iniciativa de promoção à competição Carpe Versing, na albufeira do Alto Rabagão, mais conhecida por barragem dos pisões. As perspectivas é, pelo menos, não agradar, conseguir tirar um peixe e, se conseguir ganhar, o prémio é peticível, mas há muitas equipas e a sorte acompanha um bocado também os audazes. E espero que toda a gente se divirta, que também é um dos objetivos aqui do Enduro, é mesmo que as pessoas saiam daqui contentes e que gostem ainda mais dos pisões e Montalegre, porque, realmente, nós já vimos por aqui há cerca de 10 anos e aqui existem condições quase únicas para a prática desta modalidade do Carpe Fishing. No ano passado, nós tivemos alguma sorte no pesqueiro, que encontramos, também tivemos a fazer alguma observação onde as carpas se movimentavam e, depois de engodar, lançamos para esse local e acabámos por ter várias capturas e várias carpas, e carpas bonitas, que, realmente, é importante que também as pessoas daqui, e não só os visitantes, respeitem essa carpa, esta carpa daqui de Montalegre, que é uma carpa que também tem uma beleza que não se encontra em muitos sítios, principalmente a carpa espelho, a carpa comum, também é uma carpa bastante diferente, com umas camas maiores, por isso é importante que as pessoas também comecem a fazer já alguma pesca e devolução, porque também faz com que as pessoas vejam um recorde e depois também acompanhem um bocado o trajeto do Carpe Fishing aqui nesta zona e voltem, porque, sabendo que a carpa foi devolvida, é sinal que ainda continua na barragem e com saúde. Em relação às principais diferenças entre esta competição e em relação ao ano passado, referiu... Este Carpa de Vento tem uma diferença do ano passado, em termos de prémios, são prémios muito mais voltados e prémios já com interesse mesmo nacional e internacional, tem aqui equipas espanholas que estão cá para participar, e penso que também é isso que o escativa, é poder estar a competir para um prémio grande, e pronto, é isso, e também a diferença, estamos a falar de um tempo diferente, porque o último foi em junho, uma altura em que as carpas estão mais ativas, com a desova, este tempo já estão numa situação de transição para o inverno, estão a comer, vamos ver o que é que a sorte também nos traz com o tempo, domingo vai chover, penso que também vai ser marcante no enduro, isto é extremamente cansativo, são 72 horas sempre a buscar, mas também há muito convívio, há muitas relações entre as equipas, transmissão de conhecimentos, essas coisas todas que são importantes também a um evento como este. Entre os participantes, apesar de alguns encontrarem condições que não estão habituados, foi com satisfação que participaram nesta competição. Está muito complicada porque a temperatura mínima também baixou significativamente, cerca de 4 ou 5 graus, e a pressão atmosférica também, e interfere, interfere, é que o peixe nem sequer está no pesqueiro. Mas estamos a gostar, está a ser um evento importante, mesmo até para mim, é o primeiro que estou a participar deste género, e desde já dou os meus parabéns também à Associação Portuguesa de Carpe Fishing, acho que é em conjunto com a Câmara de Montalegre, também, que organizaram, e acho que esperamos que estamos agora a concluir as primeiras 24 horas, ainda temos mais 48 pela frente, e espero que agora as próximas horas, que sejam melhores. Carpe Fishing é a primeira vez aqui, nesta barragem, já conhecia, também somos um bocadinho, estamos a cerca de 200 quilómetros daqui, de Gondomar, venho de Gondomar, estamos a representar uma equipa que é do Gaio Fishing, que é de uma loja de pesca lá em Gondomar, e esperemos que tudo corra pelo melhor. As coisas vão correndo, mais ou menos, como se pervia, a gente vem de Porto Alegre, aqui a pesca é diferente, mas estamos otimistas, estamos a fazer conta de bom prémiozito lá para a nossa terra, para o Alentejo. É a primeira vez que a gente está a buscar aqui em cima, as condições são um bocadinho ruins, a gente ainda estava habituado a este tempo, lá no Alentejo é tudo diferente, a pronto, a gente vai tentar fazer aqui qualquer coisita, e corra tudo bem. Com otimismo, que a gente vai tentar dar um prémiozito para a nossa terra, para o Pão de Soura. Nós, há meia dúzia de anos atrás, começámos a praticar esta modalidade, o Carpe Fishing, aqui, e esta barragem tem condições excelentes para a prática da modalidade, e temos procurado chamar a atenção dos pescadores do resto do país, precisamente para o potencial desta barragem, para realizar provas de competição, não é? Temos sido nós, quer dizer, aqui o núcleo de carpistas da APCF, o núcleo do Norte, pescámos muitas vezes, viámos de forma pioneira, não é? Porque se pescava a carpa aqui, mas não com estas técnicas especializadas, não é? Para buscar o maior exemplar. E nós começámos a chamar a atenção, precisamente, para o potencial desta barragem, e então, este já é o segundo enduro que se realiza. Mas este tem um âmbito internacional, pronto, estamos aqui pescadores de todo o país, de competição, inclusivamente de estrangeiros, algumas equipas com espanhóis, e isto tem todas as condições em termos de espaço, e sobretudo, um aspecto que não temos nas barragens mais a sul, que é peixes com um tamanho considerável, isto é, enquanto que em algumas barragens onde se realizam estas provas, os peixes não passam de um quilo, um quilo e meio, aqui são todos acima disso. Portanto, isto, infelizmente, está-se a realizar agora esta prova, com o apoio generoso da Câmara de Montalegre, porque, de facto, este lugar tem muito potencial para esta prática. Podia ser uma forma de dinamizar esta zona, e realizar provas internacionais, como é esta, não é? De facto, isto é muito importante, quer aqui para a barragem, quer para o Carpe Fishing em Portugal. Para os presidentes, da autarquia e da associação, estão em sintonia no que diz respeito à continuidade deste evento, e à grande probabilidade deste evento ser um sucesso a curto prazo. Isto é uma prova, digamos, inédita, a nível do Carpe Fishing em Portugal. Pronto, fizemos cá nesta barragem, o ano passado, uma prova interna da nossa associação, teve muito sucesso. A potencialidade desta barragem é muito grande para a nossa modalidade. Entendemos por bem que não devíamos ficar por aí, devíamos tentar explorar, digamos, o potencial desta barragem. Falámos com as pessoas, digamos, competentes, neste caso, pronto, a Câmara. Foi muito colaborante, sem eles também não era possível realizar este evento. Tivemos todo o apoio. Foi, digamos, do senso comum, toda a gente concordou com esta realização. Pronto, andámos para a frente, projetámos esta prova e achámos que, digamos, pode ter muito futuro o Carpe Fishing em Portugal e, mais concretamente, na barragem dos pisões. O lago está cheio deste tipo de espécies, onde abunda a carpa, e a carpa por esse mundo fora é um motivo de grande aglomeração e de grande competitividade entre desportistas da pesca. E aquilo que hoje aqui aconteceu foi nós, com a Associação Portuguesa de Carpe Fishing, desenvolvermos esta primeira iniciativa, que será o fermento, não tenho dúvida, de grandes iniciativas, de grandes jornadas, que serão subsequentes e que, naturalmente, ajudarão a dar uma outra perspectiva do este lago e ajudarão a projetar a nossa barragem e, com ela e com estas iniciativas, ajudarão também à projeção do território, à divulgação, projeção do território e à sustentabilidade do mesmo. Achámos que podia ser explorada de outra forma e é o nosso objetivo. O nosso objetivo é mesmo esse, é levar o Carpe Fishing, digamos, a todas as zonas do país. Neste caso, aqui a Montalegre, é do melhor que temos, não vamos agora esconder nem dizer que é melhor aqui eu acolá, mas, no nosso entender, está tudo reunido aqui para ter sucesso. pronto, vamos tentar fazer com que esta prova seja um sucesso para que tenha futuro e continuidade no amanhã. Para os vencedores desta primeira edição, pisões Carpe Weisser, vindos do Minho, de Braga e Cabeceiras, o prémio monetário de 3.500 euros não ser o mais importante, foi com agrado que venceram a competição. O dinheiro não foi a ambição de Cabeceiras. O Carpe Fishing está sempre acima de qualquer prémio monetário, mas claro que juntou-se o tiro ao agradável e eu e o meu parceiro, desde o início, tentávamos fazer o melhor possível e assim foi. O nosso objetivo aqui, era mais participar, mas ganhar também fazia sempre parte da ideia. Costumamos buscar aqui regularmente, já tínhamos também essa vantagem do conhecimento, mas também a sorte ajudou um bocado. A organização, apesar da tempestade que se começou a sentir no domingo, pela manhã, e por essa razão decidiram antecipar o facho da competição, ficaram satisfeitos como decorreu esta primeira edição do Pisões Carpe Classic. Exatamente, toda a gente gostou muito, foi a sensação como fiquei todos participantes, é que toda a gente adorou a experiência, apesar do mau tempo, que levou que muita gente desistisse, que isto era para acabar só amanhã, tivemos que antecipar o final em um dia, mas o balanço acho que foi positivo. Apesar de tudo, todos os contratemos foi muito positivo. Para regressar e com mais gente, o objetivo é cada vez aumentar o número de participantes, até chegarmos se calhar a um ponto em que teremos que limitar o número de participantes, não podemos aceitar mais inscrições, esse é o objetivo, encher a barragem com pescadores. Na nossa associação já conhecemos a barragem há muitos anos, há mais de 10 anos. Eu pessoalmente já peço uma barragem há 28 anos, já sabemos do potencial, a nossa ideia sempre foi essa, transmitir o potencial que esta barragem tinha ao resto dos pescadores portugueses, carp fishing e também no estrangeiro. Acho que conseguimos, a quem cá veio, percebeu que realmente o potencial é enorme e isto agora a palavra vai passar e os pisões vão ficar ainda mais conhecidos, como já são. Foi na Albufeira do Alto Rabagão que decorreu a primeira edição do Pisões Carpe Classic com dezenas de participantes, vindos um pouco todo o país e do estrangeiro. Ficou a promessa de, para o ano, voltar a competição às margens da barragem dos pisões.